Olá, bom dia, bem-vindos e vindas a mais um T-Ball. Vou colocar aqui o comentário, beleza? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal ia entrando. Oi, Ana, Ronaldo. Legal. Vamos esperar mais um minutinho o pessoal ia entrando. Vamos lembrando que amanhã a gente vai mudar para 11h30, tá? Vou começar a dar aula no estúdio global de Acroyoga. Vai ser bem legal. Amanhã também vou dar mais notícias disso. Mas então vai ser 11h30 a partir de amanhã, tá? T-Ball. Então, para quem for entrando também, quem está assistindo em outro momento, essa gravação, então essa é uma meditação diária que eu estou fazendo desde o dia. 26 de 3 de 2020. Olá, Nath. E é isso. Então, são todos os dias, inclusive final de semana. Estava começando o meio-dia. Vou começar agora 11h30, tá? A partir de amanhã. Beleza? É uma meditação baseada no Qigong, também influenciado pelo Tai Chi, né? E é isso, tá bom? Ela é bem simples, né? Mas tem várias sutilezas e eu sinto que cada vez que a gente faz, a gente acessa outras camadas. Assim, então é bem potente essa meditação. Ok. Beleza. Então, vou passar a estrutura dela, bem simples, tá? Vou colocar a música. A música termina. Eu conduzo vocês para sair. E é isso, tá? Então, aqui é bem direto. Uma entrada e uma saída. E depois, se tiverem mais interesse, por favor, enviem perguntas. Já tem várias perguntas e respostas gravadas nos meus destaques no Instagram. Tá bom? Então, é isso. Vamos começar. Tá ótimo. Então, a gente está aqui. Os pés estão paralelos na largura do quadril. Os dedos estão para fora. Calcanhar e dedos, né? Com dedos, calcanhar e dedos, tá? Então, sempre termina com uma rotação externa, né? Dos pés e, obviamente, também da perna, né? Os joelhos flexionados. Não precisa ser muito. Levemente para dentro. Como se quisesse ir na linha no dedão e do segundo dedo, tá? Ali. Ótimo. Se já tem mais experiência e quiser experimentar mais, é aqui. Pode fazer mais baixo também, né? Tranquilo. Vai no seu limite. Ou, mantém aqui. Só um pouquinho aberto, um pouquinho flexionado. E tá ótimo. Beleza? A gente vai ficar cinco minutos, lembrando. Então, vamos lá. Então, ó. Então, fica um bombom arrebitado. Traz para dentro, aqui. Coloca-se para baixo, né? Essa retroversão do quadril. Para sentir bem que você está sentado, né? E assentando nessa postura. Aqui. Ok? Os ombros estão ligeiramente para dentro, né? Um pouquinho para frente, para dentro. E o peito está ligeiramente aberto. De forma que eu vou expandir para as laterais. As mãos. Eu estou na altura do peitoral alto. É muito alto. É muito baixo. Aqui. Bem completamente esticado. E completamente flexionado. Nessa posição. Queixo. Ligeiramente para baixo. Né? A gente está aqui. Aqui. Beleza? Essa semana eu estou propondo essa respiração para mim que super funciona também. Cada respiração é um detalhe diferente. A partir de manhã provavelmente vai mudar. Mas vamos fazer ela que eu acho que é legal a gente chegar em uma constância. Que é na inspiração. Inspirar lá da sola do pé. Vai subindo. Vai preenchendo o corpo até o topo da cabeça. Tem essa pequena suspensão, né? E aí começa a fazer uma expiração que vai esvaziando o corpo. A gente vai fazer isso. Inspira. E expira. Tá? É isso. Bem simples. Bem tranquilo. O sol vai chegando. Então é isso. Tá? Vou colocar então a música. Vão ser cinco minutinhos para segurar nessa posição. E depois a música termina e eu vou conduzir a saída. Tá bom? Beleza? O sol chegando aí que já faz mais vezes. Aí pula a explicação. Beleza? Então vamos lá. Começando agora. E aí? Amém. 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 sustenta essa posição, traz lentamente as mãos para o seu centro, sente essa movimentação interna, estica a perna devagar, sente às vezes esses pequenos espasmos, pequenas ondas, transfere o peso para uma perna, para outra, volta com os pés paralelos na largura do quadril, deixa as mãos caírem nas laterais do corpo, cabeça, escápula, bombar, glúteo, as curvaturas naturais, relaxado, observa essas pequenas movimentações no corpo. Fazendo pequenos movimentos, para ir voltando. Muito bem, beleza, agradecido a meditação que a gente está fazendo, fazer dois meses, todos os dias, inclusive os finais de semana, amanhã a gente vai mudar para 11h30, vai ficar fixo 11h30, a gente estava fazendo meio dia, amanhã, segunda-feira, vai começar às 11h30, tá? Beleza? Então é isso, se quiserem mandar algumas perguntas, por favor enviem por direct, aqui é mais para a gente entrar e sair, eu dou algumas informações bem mais específicas da meditação, mas se tiver dúvidas maiores, por favor envie, valeu Ronaldo, Ana, então é isso, tá? Então por favor dá uma conferida no feed também no Instagram, tem muito material legal lá, também tem vídeos do YouTube que eu estou colocando, duas, três vezes por semana, tem muito material legal para se observar, tá bom? Então é isso, agradeço a Juliana a compartilhar, né? A Leonate é algo super simples, super acessível para qualquer um, né? Qualquer pessoa pode fazer com as adaptações também, tá? Beleza? Bom dia então! Isso aí, aquecendo!